Olá, esse é o programa Empresários em Destaque. Convidamos você para assinar o nosso canal para receber outros conteúdos relacionados ao mundo dos negócios. Roberto Mantovani Filho, empresário, pai de três filhos. Hoje nós recebemos a presença de Roberto Mantovani Filho. Mantovani, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês, com seus assinantes e com todos que acompanham esse programa, que entendemos ser bastante relevante, bastante importante para a nossa cidade. Mantovani, o ideal aqui, o objetivo maior do programa é compartilhar experiência e conhecimento de vida, especialmente no mundo dos negócios. Você é um empresário de longa data e já viveu inúmeras experiências, tanto de sucesso quanto de fracasso, de vitórias e de dificuldades. Mas eu gostaria de saber, Mantovani, quando um empresário, particularmente no começo da carreira, quando ele vive a experiência da dificuldade, do fracasso, qual é o conselho? Como ele deve se comportar nesse momento? Olha, depende muito do ramo de atividade, do conhecimento que o futuro empresário tem, e a escolha dele da atividade. Tudo isso é de fundamental importância. O momento oportuno que ele tem que partir para ser um empresário, que muitas vezes ele deixa de ser um funcionário, e busca um espaço no meio empresarial. Isso é o momento, assim, de maior apreensão, né? Que ele tem que ter, assim, muita sabedoria, muita tranquilidade para tomar as decisões certas para que ele consiga ter um sucesso na tua vida. Mas eu entendo, assim, que a grande questão é, realmente, além da perseverança, a dedicação plena. Eu acho que a dedicação hoje é um dos fatores mais importantes do sucesso de um empresário. A travessia, o sair de um ponto A, chegar num ponto B, ela assusta, Mantovani? Sim. Ela assusta, né? Porque, muitas vezes, poucas pessoas sabem tudo aquilo que passamos. A gente sabe das dificuldades hoje, principalmente com a carga tributária que o Brasil tem. Muitas vezes, o próprio juro bancário, quer dizer, muitas vezes o empresário tem que ter muito cuidado com o seu capital de giro, quando ele não pode depender de ter todo o capital de giro atrelado a bancos. Hoje, os juros praticados no Brasil são um pouquinho abusivos. Muitas vezes, atrapalha também um pouco os resultados operacionais da sua empresa. Então, tudo isso tem que ter um peso. E também conhecimento. Eu acho que se a pessoa já tiver aí algum conhecimento, alguma faculdade, experiência muitas vezes de relacionamento, podem trazer para eles mais facilidades e ele buscar trilhas que te levem a um sucesso, a pelo menos ser uma empresa eficiente, superavitária. Você falou da questão de juros, de carga tributária. Se o Mantovani tivesse a possibilidade de fazer alguma alteração na política econômica para beneficiar o empresário, quais seriam o Mantovani? Eu sou muito favorável ao imposto único. O imposto único, eu acho que seria mais justo todos pagarem os impostos, logicamente, a partir de um determinado valor de ganho. Não podemos aí exigir de uma pessoa que ganhe um salário mínimo, dois salários mínimos, um mesmo imposto do que muitas vezes tem aí uma remuneração maior. Mas na questão de empresa, a gente sente que alguns segmentos têm alguns privilégios. Principalmente quando os segmentos fazem um lobby com alguns deputados, cria-se uma força governamental e eles acabam adquirindo aí algumas vantagens, principalmente na aquisição de recursos do BNDES, muitas vezes uma isenção de imposto. E isso nem sempre é acessível ao pequeno e médio empresário. Eu acho que aí é a grande diferença. Por isso que eu sou uma pessoa que entendo que o imposto único, igual a todos, traria uma condição melhor para que a gente pudesse estar disputando o mercado em uma situação de mais igualdade. Uma competitividade maior com empresas, inclusive de fora do Brasil. Sim, sim. Eu acho que muitas vezes as empresas que hoje trazem algumas mercadorias, alguns equipamentos para serem vendidos no Brasil, eles tiveram um custo de impostos no seu país de origem bem menor que o nosso. Então, eles acabam entrando numa situação vantajosa sobre os produtos brasileiros. A gente viu quando trouxeram para cá a questão dos tecidos. Muitos empresários brasileiros foram pegos de surpresa. Eles não estavam preparados para receber uma concorrência, principalmente do tecido trazido na China, que tinha lá um custo de mão de obra muito barato, impostos muito baratos. E que acabaram dificultando aí os resultados financeiros e operacionais de muitas terceirais. Isso como exemplo, mas outros segmentos também passam muitas vezes por esses mesmos problemas. E é interessante que essa relação é um efeito em cadeia, né? Sim. Que não é só, dependendo da política econômica que é aplicada, não somente o empresário sofre as consequências. Toda uma sociedade acaba sofrendo por políticas que podem ser melhoradas ou que às vezes são aplicadas de forma indevida. Sim. Nós podemos perceber isso muito bem na nossa microrregião. Em grandes tecelagens tiveram dificuldades e outros tipos também de segmentos que estão ainda passando por dificuldades, principalmente porque tem muitos equipamentos vindos hoje, principalmente da China, né? Sim. Da Coreia, que estão disputando numa condição desigual com o empresário brasileiro. E tem hoje, como já te falei, uma carga de impostos bastante grande. Os impostos trabalhistas são bastante grandes. Então, a gente espera que esse novo governo que está aí, né? Possa trazer aí algumas inovações, algumas leis que possam favorecer o nosso empresário. Nesse sentido, as suas perspectivas são positivas, Mantovani? Sim. A gente tem que estar sempre com um pensamento bastante positivo. Eu acredito muito. Eu acredito que o Brasil passou por momentos terríveis, principalmente por causa da corrupção. A corrupção é um mal muito grande para todos, né? E para o Brasil ela teve, assim, uma dificuldade, um prejuízo muito grande para todos nós. E isso acabou acarretando uma dificuldade maior para o pobre, né? Ou a classe pobre foi a que mais sofre quando há uma corrupção. Havendo a corrupção, os dinheiros, assim, todos os recursos que possivelmente poderiam ser destinados à saúde, à habitação, à educação, ficaram, foram aí consumidos, né? Por ações que todos nós condenamos e está aí para que todos, na imprensa, está aí divulgando. E são valores realmente estarrecedores. E que realmente prejudica a população na sua totalidade. Na totalidade, principalmente a classe pobre, que é a que precisa da medicina através do SUS, né? Quer dizer, o pobre precisa do SUS. Nós temos hoje pesquisas, por exemplo, e americana, quase 50% da população tem SUS. Só 50% tem, hoje, algum plano de saúde, algum credenciamento. Isso, então, você imagina, sim, para um hospital só. Você vê o nosso caso de Santa Bárbara do Oeste. A Santa Casa, hoje, praticamente é o nosso único hospital, né? Em condições de fazer uma cirurgia, em condições de fazer um atendimento mais específico, é o mesmo hospital de 70, de 50 anos atrás. Quer dizer, isso aí tudo foi pelos desvios de recursos que houveram, principalmente, no governo federal. E também em alguns estados. Falando em Santa Bárbara do Oeste, o que o Matovani acredita é ser bom para a cidade em termos de perspectivas socioeconômicas? Eu entendo que o grande problema da nossa cidade, hoje, é a geração de recursos para a administração municipal. Nós sabemos que, hoje, as administrações anteriores, e acredito eu que é atual, também, tem muita dificuldade com os recursos, com os orçamentos que eles têm, oriando os recursos. Nós temos poucas empresas. Nós tivemos, esse ano, a paralisação de uma das maiores empresas de Santa Bárbara, que foi a Osina Furlan, e outras empresas que, muitas vezes, migram para outras cidades, por questões de logística, ou algum outro motivo. Santa Bárbara do Oeste tem que fazer um plano urgente de trazer algumas empresas grandes para que, num futuro próximo, comece a gerar recursos para que os administradores municipais possam ter mais possibilidades de sanar as dificuldades. Quer dizer, eu acho que hoje, se a gente, eu só acompanho pela imprensa, mas eu entendo que o atual prefeito, hoje, tem dificuldade, porque não tem tantos recursos. Os recursos são, para tocar uma cidade de 200 mil habitantes, quase cheio de problemas, quer dizer, não está tão fácil a nossa situação. Eu acho que temos que ter aí, hoje, com o ETO, o programa. O seu programa, hoje, pode incentivar empresários a trazer novos investimentos, acreditar no nosso potencial. Nós temos, hoje, uma localização geográfica maravilhosa. Santa Bárbara, hoje, geograficamente, está muito bem localizada no Brasil, muito próximo ao aeroporto de Viracopse, Campinas, cercada por belas rodovias, Bandeirantes, Anhanguera, Ruiz do Açúcar, o início, praticamente, a Regis não passa tão longe, Raposo, Tavares. Nós temos tudo de bom. Nós temos aí uma cidade plana, nós temos uma cidade que tem água para muitos anos. Eu entendo que, hoje, é o momento em que todos nós nos unamos, todos nós, as forças políticas se unam, se unam. Nós temos que estar unidos e trazermos grandes empresas que possam gerar mais trabalho. Eu acho que o trabalho, em si, vai dar um nível, uma condição de vida melhor para o nosso povo. E isso que movimenta, o que movimenta a economia, não é a prefeitura, não é a empresa, o que movimenta a economia é o seu povo. Nós temos que melhorar a condição financeira do nosso povo, nós temos que diminuir urgentemente com a quantidade de empregados que nós temos. Então, eu acho que aconteceu com Piracicaba. Piracicaba passou por uns momentos, anos atrás, que trouxe a Hyundai. Junto com a Hyundai, vêm outras grandes empresas para se formar um satélite. Atrás da Hyundai, vêm um satélite de empresas que hoje... Exatamente, e fornecedores de equipamentos. Hoje nós temos duas empresas aqui, aí na Rodovia dos Bandeirantes, que são fornecedores de peças automotivas. Nós temos que ter muito mais essas empresas, até mesmo pela proximidade com a Hyundai, com a Honda, com a Toyota, que está ali localizada em Dayatuba. A nossa proximidade com essas empresas, a facilidade que temos com rodovias, eu acho que podemos trabalhar sim. Para isso, nós dependemos que todos se unam. Não adianta nós ficarmos achando que um ou outro vai resolver o nosso problema. Eu entendo que nós temos que exigir realmente aqueles deputados que têm votos em nossa cidade e que se conseguiram eles se eleger, que nos ajudem a trazer essas empresas. Eu acho que isso, no futuro, não já, porque depende da construção dessa nova empresa, e isso aí vai gerar realmente um retorno do ICMS, vai dar condições de emprego aos nossos, à nossa população. Isso vai trazer realmente uma melhoria de qualidade de vida para a nossa cidade. Você toca num assunto muito interessante, que acaba refletindo na vida da comunidade de forma geral. Quando você fala dos deputados da cidade, fica claro a necessidade de votar em candidatos que tenham relação com a cidade onde o eleitor votou. Sim. Eu acho, Anderson, assim, que não há uma necessidade do cara morar aqui. Não há necessidade do deputado ser um barbarente. Mas ter relação com ele. Ele tem que ter o compromisso com a nossa cidade. Aí que é a grande questão. Ele tem que ter o compromisso com a nossa cidade. É isso que é a questão nossa, a principal questão hoje. Quer dizer, ele tem que estar buscando as principais necessidades da administração municipal para que a administração possa exercer a sua administração com mais tranquilidade. Tanto na área de saúde, nós precisamos de verbas. Nós precisamos de recursos para nós melhorarmos o que nós temos para oferecer em questões de saúde. Nós precisamos de verbas para melhorar a questão da escola. Hoje nós temos aí duas ou três ou quatro faculdades em nossa cidade. Isso é maravilhoso. Você veja que a Unimap, agora temos a FAC, temos a Politec, tem três ou quatro universidades. Temos em Americana já também a FAM e outras mais faculdades. Estão dando uma condição de estudo a nível superior universitário para o povo barbarente. Hoje eu fico muito feliz da minha empresa, por exemplo. Eu incentivo e muitos deles hoje cursam a faculdade, buscam aí um diploma de um curso superior. E isso traz um ganho para a pessoa. Eu acho que o povo barbarente consegue ficar um pouco mais instruído. Nós temos hoje também o Senai, que é maravilhoso. Nós estamos vindo agora ver uma nova escola para Santa Bárbara, com uma nova técnica de ensino. Tudo isso é de fundamental importância. Mas ainda insisto que nós precisamos de apoio dos políticos, principalmente dos deputados estaduais e federais, que têm em volta da nossa cidade e que continuem a buscar condições para que a nossa administração municipal possa executar a sua... Essa é a grande questão, né, Montovani? Se você vota em alguém que não tem relação com a cidade, você dificulta, inclusive, o trabalho de um gestor público. Porque você vai atrás, na condição de gestor público, de um deputado que tem relação com a cidade. É uma coisa quase óbvia. E aí, se você, eleitor, vota em quem não tem relação com a cidade, você vai dificultar, inclusive, o trabalho do gestor dessa cidade. Com certeza. Isso é muito certo. Eu acho que hoje o planejamento financeiro, se há em todo lugar, desde a nossa casa, nós temos que fazer o nosso planejamento, não podemos gastar mais do que recebemos. Nossas receitas têm que ser, no mínimo, um pouquinho a mais do que nós gastamos. E acontece hoje também no planejamento municipal de qualquer cidade. Você vai se planejar uma receita, que muitas vezes é consumida praticamente pela mão de obra, Então, acabam dificultando falta de recursos, acabam acarretando falta de recursos para outros tipos de investimentos. Nós estamos conversando, no programa Empresários em Destaque, com Roberto Mantovani Filho. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos na sequência. Uma história de sucesso não se conta da noite para o dia. É preciso trabalho, dedicação, estratégia e espírito de equipe. Há 10 anos no mercado, a Aplipac é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções para identificação de embalagens. Trazem seu DNA a missão de produzir produtos de qualidade, respeitando seus valores e de seus clientes, promovendo sempre o desenvolvimento socioeconômico. Seus produtos e serviços consolidam parcerias globais com flexibilidade, produtividade, segurança, know-how e referência internacional, atendendo aos mais diferentes mercados. Aplipac, tecnologia de identificação em embalagens. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje recebe a presença de Roberto Mantovani Filho. Mantovani, eu gostaria agora, nesse segundo tempo da nossa entrevista, falar um pouco sobre a pessoa do Mantovani. Eu já tive relacionamento com pessoas que desenvolveram algum trabalho com você, que trabalharam ou que trabalham. No meu ponto de vista, todas elas tiveram o mesmo conceito do Mantovani enquanto patrão. Uma pessoa humanista, uma pessoa que se preocupa com o outro, especialmente com os funcionários. Eu gostaria de saber do Mantovani. Essa é uma afirmação, é uma condição que o próprio Mantovani se coloca enquanto ser humano? Cuidar do outro? Bom, eu cursei, há muitos anos atrás, na Faculdade de Administração de Empresas de São Paulo. Uma bela faculdade. Fiz pós-graduação em Ciências Contábeis. Sempre gostei muito daquilo que eu faço. Sempre tentei fazer com muita determinação, com muito estudo. E, lógico, que na administração você, muitas vezes, tem que tomar algumas decisões. E uma decisão que eu tomei foi, realmente, a valorização do funcionário, a valorização do ser humano. Você conseguir tirar, quando você monta um time, um time, você tem que tirar o máximo de cada um. Valorizar o máximo de cada um. E isso faz com que as pessoas tenham um crescimento e possam, em contrapartida, oferecer o melhor de si para o crescimento da sua empresa. Nós, em cima disso, muitas vezes, lógico, nem sempre isso é possível. Muitas vezes, nem sempre as coisas ocorrem da maneira que a gente gostaria, nem sempre ocorre da maneira que o colaborador gostaria. Mas, na grande maioria, graças a Deus, as coisas têm se transcorrido de uma forma bastante salutária. E como faz essa mágica, Mantovani, tirar o melhor do sujeito? Bom, eu acho que, conhecendo melhor cada funcionário, você tem que ter um pouco de paciência, né? Muitas vezes, nós encontramos pessoas que se oferecem ao trabalho, no caso do meu, com a Elifab. E a gente também tem que ir moldando a pessoa dentro daquilo que nós queremos. Porque eu também sou um distribuidor de uma multinacional que exige muito, exige metas, exige disciplina, exige principalmente postura. A mesma postura que eles têm. Hoje, nós somos um braço da NET do Brasil em todo o interior de São Paulo. E nós mostramos isso, da importância disso, para que todos vistam, em primeiro lugar, a camisa da NET do Brasil. Em segundo lugar, a camisa da Elifab. E isso, a gente tem tido, assim, um sucesso nisso. E esse sucesso acaba acarretando uma condição muito boa de resultados, né? Hoje, nós somos a melhor filial da NET na América do Sul. Hoje, nós temos, assim, sempre superando as metas, metas arrojadas que eles nos passam. A NET tem um belo equipamento, isso facilita, tem muita tecnologia envolvida nisso. E a gente tem, assim, ficado bastante satisfeito também com o comprometimento com aquilo que é oferecido por todo o meu time. Meu time hoje é um time, realmente, que não tem... Te dá orgulho. Me dá orgulho, realmente, me dá orgulho, né? E eu faço aquilo que é possível. Eu sou um cara religioso. Eu venho de uma família católica. Eu tenho dois irmãos e a minha mãe que são padres. Então, eu sou católico. Mas, assim, dentro da minha empresa, não se fala, não se discute religião. Dentro da minha empresa, eu tenho pessoas que são testemunhas de Jeová, eu tenho da Igreja Batista, eu tenho da Assembleia de Deus. Todos são tratados da mesma maneira. Hoje, também na questão da raça, lá nós temos da raça branca, da raça negra. Todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, isso me dá um pouquinho de tranquilidade para a minha vida, né? Porque eu sei, Anderson, que nós fazemos parte de um ciclo. Você nasce, você vai tendo as suas oportunidades de vida, você vai tendo os seus relacionamentos, venho os filhos, eu tenho três filhos, e depois termina o meu ciclo. E daqui eu não vou levar nada. Tudo. Então, a gente tem que saber aproveitar bem esse ciclo, com muita responsabilidade, sem fazer nenhum tipo de mal para ninguém. Lógico que nem sempre a gente agrada a todos. Muitas vezes existe realmente alguma desavença, existe, não, é difícil você fazer, ter unanimidade. A unanimidade não é tão fácil, e nem pretendo nada. Mas, dentro do possível, hoje eu tento trabalhar em cima de uma igualdade de condição com todos os meus funcionários e todas as pessoas que vivem ao meu redor. Antovani, você falou de time. Se eu pedisse para você elencar três características que você não abre mão na contratação de um funcionário para integrar o seu grupo, o seu time, quais seriam? Em primeiro lugar, uma pessoa que queira se determinar a buscar um algo melhor para a vida dele. Brilho no olhar. Brilho no olhar. Não adianta você contratar uma pessoa que está tudo bom. Não, está bom para mim. Isso não é bom. A gente tem que buscar uma pessoa, sem trazer nenhum mal à outra, ao próximo, ela queira buscar um algo melhor para si. Isso é uma coisa divina. Deus te dá essa liberdade para que você possa buscar uma coisa melhor para a tua vida. Todos nós, né? E depois a questão também da honestidade da pessoa e do respeito da pessoa. Acho que com essas questões nós exigimos bastante na contratação. E depois alguma coisa que possa haver aí de não conformidade, a gente ajusta. A gente sempre procura ajustar a pessoa dentro daquilo que a gente pensa, fazer a pessoa entender quem somos e aquilo que nós queremos. No seu histórico de vida, além de ser um empresário de longa data, e aí nós podemos considerar um empresário que alcançou o sucesso, você também teve uma relação com o esporte de Santa Bárbara. Eu gostaria de saber por que e qual a importância de manter uma relação, uma outra atividade dentro da própria comunidade, fora a atividade profissional. Para mim foi, assim, uma experiência fantástica, desgastante, mas não arrependo. Foi, assim, na oportunidade, em 1995, o doutor Adilson Basso era o atual presidente da União Bárbara, era o presidente da oportunidade, o Paulo Delbu era o gerente administrativo da União, a União precisou ficar um ano sem disputar nenhum tipo de campeonato. Nós fizemos uma comissão de obras, eu fui convidado a participar, ali eu vim conhecer o Paulo, vim conhecer melhor o doutor Adilson, que são dois grandes amigos que eu tenho hoje, pessoas que eu respeito. A vida nos dá, né? Essas possibilidades de trabalho e trazer com herança aos amigos, né? Exatamente. E depois nós fizemos, conheci ali mais quatro, cinco pessoas maravilhosas, que foi o Jorge Jatarola, o Durval Lui, o José Murbach, o Laércio Manzato, o Jefferson Machado, foram pessoas que juntos, juntos, esse time acabou ficando sendo vencedor. O próprio Maurílio, né? O Maurílio também depois, como secretário de esportes, ele sempre nos ajudava a abrir as portas. Doutor Adilson como prefeito nos ajudava a abrir as portas. Quer dizer, isso nos ajudou bastante a gente buscar aquilo que nós tínhamos necessidade para montarmos uma união forte. E tivemos aí, com as bênçãos de Deus, anos dourados para o nosso querido e glorioso União Barbaresa. Fica claro e evidente que o contexto da espiritualidade é sempre presente na sua vida, tanto no quesito profissional, quanto na questão de outras atividades. E aí eu mencionei agora a questão do esporte. A questão da espiritualidade está sempre presente. Por que e como ela define a sua vida nesse sentido? Eu vou te dar um exemplo, Adilson, que pode responder a tua pergunta. Eu tenho lido muito sobre isso, e isso já foi uma pesquisa, hoje é uma comprovação. Comprovação científica. Científica, científica, exatamente, Adilson. Por exemplo, você tem as pessoas que estão internadas na UTI e recebem uma oração na família. Eles têm mais de 85% de possibilidades de ter uma melhora, se possível. E as pessoas que não recebem aquele tipo de oração, por um ou outro motivo, ou porque, às vezes, a família não acredita, ou muitas vezes, porque não tem por quem posso orar para eles. Nós temos muitas pessoas hoje em hospital, sem ninguém podendo orar. Eu acho que a oração é muito forte para todos nós. Seja lá a religião que for, eu não entro no mérito de nenhum tipo de religião. Eu sou católico, mas respeito todas as religiões. E conversa com todas, né? Com todas elas, para mim. Nós somos amigos, não tenho essa extensão de nenhum tipo de religião. Mas eu acho que isso vem de encontro com aquilo que você está me perguntando. Então, eu sou um cara, realmente, que sempre tenho colocado a Deus. Sei que Deus não vai me fazer... Ele não vem vender nossos equipamentos, Ele não vem me ajudar na manutenção, mas Ele pode me dar uma benção. Essa benção que a gente pode estar sempre pedindo a Deus, cada um dentro da sua fé, para que Ele possa ter uma condição de vida melhor. Eu acho que essa é a questão. Ele faz a parte dEle, a gente faz a nossa. Com certeza. Eu acho que você tendo Deus dentro do teu coração, eu acho que é uma coisa fundamental. Eu sempre fui uma pessoa religiosa, sempre acreditei muito. Então, uma pessoa temente a Deus. Eu tenho que falar para você, Roberto, mas o Aníquil é um cara temente a Deus. Então, isso me faz uma pessoa feliz, faço minhas relações, e tento cada vez mais errar menos. com as pessoas, principalmente com as pessoas. Posso ter sido já na minha vida injusto, errado, posso. Com certeza, devo ter errado muitas vezes, ter sido injusto muitas vezes, mas sempre há tempo de você buscar uma melhoria, buscar uma condição de vida melhor. Roberto Mantovani, filho, nós estamos nos encaminhando para o final dessa nossa entrevista. Aliás, muito agradecido, gostei muito dessa nossa conversa, muito nutritiva. Eu gostaria que você fizesse aqui as suas considerações semais. Fico muito contente, não esperava tudo isso, eu acho maravilhoso isso, eu vou te pedir muito aí, que Deus abençoe esse... Amém. ...esse teu empreendimento, que isso cresça realmente. Nós conversamos um pouco antes do programa, nós sabemos que Santa Bárbara do Oeste tem muitas empresas pequenas, que a gente nem tem conhecimento. E que terão espaço aqui. Exatamente, eu acho isso maravilhoso, espero que você continue assim. Aliás, pode até dizer para os seus amigos empresários, que existe esse espaço, nós vamos agendar, vamos conversar, porque eu também acredito nisso, Mantovani. Tá, eu vou inclusive pedir para você, assim, uma licença, né, que em breve eu vou estar trazendo aqui um cardiologista, que é o presidente da FUNACOA, e quero dizer aqui em primeira mão, dá tempo? Claro. Em primeira mão, para todos os barbares, americanenses, pessoal de Nova Odessa, que vai até a Hortolândia, nós estamos muito próximos, muito próximos, mesmo de ter a primeira hemodinâmica do SUS em Santa Bárbara do Oeste. Olha que notícia boa. Isso vai acontecer ali, junto à Santa Casa, e nós vamos precisar do apoio de todos, está muito próximo a acontecer, e acontecendo isso, todo o barbares, americanense, pessoal de Nova Odessa, pessoal de Sumaré, até a Hortolândia, onde nós estimamos 1 milhão e 100 mil habitantes, nós teremos a hemodinâmica pelo SUS. Como o FUNACOA é uma fundação, ele tem por obrigação, junto ao Ministério Público, de atender de 60% a 70% de pessoas ao SUS. O que é a hemodinâmica? É aquele que tem uma dor toráxica, e muitas vezes fica esperando para fazer um exame lá em São Paulo. Ele vai fazer o exame em Santa Bárbara, numa máquina que nós estamos aí imaginando, ser uma das melhores máquinas, do mesmo nível que hoje está instalada no hospital dos fornecedores de canas, de fornecedores de canas, de Piracicaba. Eu vou, em breve, trazer aqui o cardiologista, que vai poder explicar com melhores detalhes, se Deus quiser, muito breve estaremos fazendo esse lançamento. Já estamos aguardando. Promessa é dívida. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Antovani, obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigado. Volte sempre. Gostei muito da entrevista. E saúde e paz, que você continue desenvolvendo o seu trabalho da melhor forma possível, sempre buscando o melhor para você e para os seus. Muito obrigado. Um feliz 2019. Maravilhoso para todos. Obrigado. Obrigado. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Nós aguardamos você numa outra edição, com conteúdos do mundo dos negócios. Um forte abraço e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri